E aí, pessoal, que agora é hora de ouvir-te! Opa! Como vê, quem participa comigo hoje! Alô! Alô! Quem fala? É Daniel. Daniel Potência, tudo bom, Daniel? Tranquilo, moção. Abraçando o Daniel, obrigado pela audiência. Ele que é um grande empresário no ramo de ensinar natação e força de rodoviária. Vim, Daniel! Ele que der fuma bacanau com bufa, usa supositório de pimenta e divita em meio com os dedos dos pés. É uma potência. Daniel, você está preparado? Estou preparado, vamos lá. Boa sorte, vamos testar seus conhecimentos musicais aqui no quadro! Roleta musical! Roleta musical, Daniel, por favor, gire com a mão esquerda a roleta. É de lá pra cá. Pessoal, pessoa biafra caiu aqui em Vanusa! Eita! Aquela canta que sona! Daniel, onde andará Vanusa, que foi cantora da Jovem Guarda e vive trocando a letra das músicas? Letra A, ela está compondo uma letra menor pro hino nacional. Letra B, ela trabalha de garçonete numa barraca de caipirinha. Ou letra C, ela anda tomando todas pra cantar a música da Copa embriagada. Rapaz, rapaz, difícil. Eu estou entre a C e a A, mas eu acho que ela está compondo uma letra menor pro hino nacional, pra ela conseguir cantar direito. Eita! Eita! Acertou! A primeira vez ela errou a letra inteira! Estava embriagada a média! Eu acho que estava a média! Segunda pergunta, por favor, gire a roleta agora com a mão direita, Daniel! Falou? Faldir que Soriano volou, agora tem que adiviar em quem caiu É uma banda que toca rap, rock, reggae E tem como vocalista o cantor Falcão Eles tem vários sucessos como a música A Feira, Minha Alma e Pescador de Ilusões Eu estou falando da banda letra A, Rapa Dura Letra B, Rapa, Coco Ou letra C, U Rapa Rapaz, eu estava aqui pensando que era o Rapa Mas eu tenho quase certeza que é Rapa Dura A questão acertou, essa estava muito difícil Rapa Dura, Pintocinha Muito bem, última pergunta, gire mais uma vez a roleta A roleta é viciada, caiu aqui em Djavan Na música Açaí Djavan canta assim Ele diz Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã O que Djavan quis dizer com isso? Letra A, isso é uma nova receita de açaí na tigela Letra B, isso é um discurso de Pedro Bial no BBB Ou letra C, isso é a senha do Facebook de um doido Rapaz, rapaz Pela coesão e coerência eu diria que é um discurso do Pedro Bial Daniel botou sem curso Daniel acertou, Djavan disse Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã Ou seja, tem tudo para ser um discurso de Pedro Bial Exatamente Exatamente Daniel, você acaba de ganhar uma camisa já com marca de batom Para você brigar com sua mulher toda noite Daniel, apreço grande para você Tenha força como ele, participe, ganhe prêmio Você vai lá no site, se inscreva E para o seu próximo, até ter seus conhecimentos musicais Aqui no quadro Roleta Musical